Enquanto está cumprindo a pena, é para ter restrição de liberdade mesmo, porque senão vira festa da uva, não é assim, é para sair para trabalhar e estudar, isso sim, não é para passar aniversário do dia da mãe, do pai, do filho, não é isso, ele está preso, ele é uma pessoa que está cumprindo pena, ou seja, não dá para ficar tratando o cumprimento da pena agora, de uma forma que nós vamos estender isso para ter algum tipo de solidariedade com a família do preso, não é esse o objetivo, tem que cumprir a pena, portanto está correta a medida de sair do presídio apenas para estudar e trabalhar, por que para estudar e trabalhar? Porque isso dá a chance desse preso se reciclar, se reinserir no mercado de trabalho e sair do crime e voltar a ser um cidadão normal, é isso que a gente tem que fazer no sistema penitenciário, não é para ter outros privilégios, de novo é privilégio, a gente está acabando de falar de privilégio aqui, por que que preso pode sair para comemorar datas festivas com a família? De onde é que saiu essa ideia? Então, assim, está correta a decisão, então ao meu ver o projeto está correto e o presidente Lula está numa situação delicada, porque qualquer veto parcial a esse projeto evidentemente vai ser explorado pela oposição como o presidente mais uma vez contra medidas de endurecer penas contra criminosos e isso sim vai respingar no partido do presidente nas eleições municipais.